Presidente, nesse momento, vereador Marcos da Rosa, minha saudação, Vossa Excelência, como também minha saudação aos demais vereadores, aos senhores e as senhoras que nos acompanham no plenário também, sejam bem-vindos, é sempre bom tê-los conosco. E também dizer na tarde de hoje que, mais uma vez, nós temos nossos futuros operadores do direito nos acompanhando, e hoje a Larissa, estudante de direito da FURB, também nos fazendo companhia, fazendo seu relatório. Seja bem-vinda, futura colega advogada, e que o futuro lhe seja promissor. Saudar também quem nos acompanha em casa, ou vai nos acompanhar. Peça fundamental a nossa comunicação e a nossa relação, mesmo que indireta com a sociedade, porque, mesmo que indiretamente, a sociedade tem a oportunidade de acompanhar um pouco do que faz esta casa através dos meios de comunicação. Eu digo um pouco, porque, para acompanhar o todo, precisaria que os senhores e as senhoras pudessem nos acompanhar por alguns dias, não somente um dia, nos acompanhar por alguns dias, para saber do tamanho do trabalho que realizamos. Registro também na tarde de hoje que eu, vereador César Sim, vereador Marcelo, na tarde de ontem, noite de ontem, na verdade, tivemos a felicidade de acompanhar o momento de confraternização, quando o jornal A Voz da Razão, do Ayrton Floriani e sua equipe, fazia um momento de congraçamento em comemoração aos 27 anos. Toda a sorte do mundo ao Ayrton e toda a equipe da A Voz da Razão, com nossas divergências e com nossas convergências. Alguém vai dizer que eu fiquei soft hoje, vereador Beto Tribes. Fiquei leve hoje. Mas a pauta de hoje merece também atenção. Atenção por um momento que Blumenau vive, e o momento que Blumenau vive é muito feliz. Muito feliz também no futebol. Blumenau, raramente eu falo do futebol na tribuna. E digo isso, senhoras e senhores, porque na história recente de Blumenau, pela primeira vez, a cidade de Blumenau e o futebol de Blumenau são colocados pelo menos no devido lugar. A cidade de Blumenau e o futebol, através do metropolitano, aparecem para o estado de Santa Catarina, neste momento, entre os três grandes do estado de Santa Catarina. E é isso que nós esperamos para Blumenau. E por isso quero fazer esse registro, parabenizar o projeto metropolitano e desejar muito êxito. Vocês já chegaram aos patamares que precisariam. Daqui para frente, continuem lutando, porque o resultado vai depender da relação e vocês sabem como é o futebol. Mas fica aqui o desafio. Se Blumenau chegou até este momento, fica aqui o desafio da consolidação. E a consolidação de Blumenau no aspecto esportivo, através do futebol, nestas condições, vai depender do envolvimento direto do empresariado do município de Blumenau. É bem verdade que depende de nós. Depende do poder público. Talvez, silenciosamente, o poder público, pelo menos o poder legislativo, tenha feito a sua parte. E esperamos que o poder executivo dê sua contribuição e que a sociedade organizada também a dê. E finalizo, na pauta da tarde de hoje, senhores vereadores, falando de uma preocupação que não é minha, vereador Beto Tribés, uma preocupação que é da cidade de Blumenau, uma preocupação que levou-nos a trabalhar muito e levou-nos a trabalhar sob a presidência do vereador Beto Tribés, sob a coordenação do vereador Beto Tribés, na comissão temporária especial que estudou e trabalhou o centro histórico, os espaços históricos e tudo o que diz respeito a estas áreas do município de Blumenau, senhores. Foram propostas, depois de muitas reuniões, mais de um ano de trabalho, com reuniões com o Conselho de Planejamento, Conselho de Patrimônio Histórico, Instituto Histórico de Blumenau, a CIB, CINDLOJA, CDL, Uniblam, ABC, profissionais de toda sorte, especialmente a contribuição dos arquitetos, engenheiros, historiadores e dos proprietários que estão envolvidos no centro histórico, nos espaços históricos do município de Blumenau. Senhoras e senhores, no mínimo isto aqui, no mínimo isto aqui é o que está registrado. O grande trabalho não está registrado. Esse grande trabalho está registrado na mente dos homens e mulheres, dos vereadores e não vereadores que trabalharam neste macro projeto para verificação e encaminhamentos ligados ao centro histórico. E por que eu trago esta situação, senhores? Porque este trabalho foi concluso no final de 2013 Mais um minuto e meio, vereador Marcos, para a minha conclusão. Mais um minuto e meio. Todo esse trabalho foi concluso no final de 2013, os encaminhamentos que eram de competência da Câmara de Vereadores, discussão do Edifício América, encaminhamento para o Edifício América, discussão do Casarão Azul, resolução do Casarão Azul, discussão dos bens aqui em frente, me permitam não declinar nomes aqui, discussão de todo o espaço do centro histórico, remodelação da legislação do nosso centro histórico. E o que aconteceu? Trabalho concluso no final de 2013, trabalho colocado à disposição da mesa do prefeito e depende, desde 2013, do encaminhamento do prefeito e seu gabinete. Infelizmente, o gabinete do prefeito, até hoje, não deu nenhuma resposta. Não é, vereador Beto? Não deu nenhuma resposta. Vem, como se diz na gíria popular, vem vasilinando e não recepciona estes encaminhamentos, essas alternativas para a resolução do centro e dos espaços históricos. E isso não diz respeito a esse pedacinho de Blumenau, isso diz respeito a toda a cidade de Blumenau. Por isso, na tarde de hoje, eu quero publicizar esta minha insatisfação com o não encaminhamento de tudo aquilo que foi produzido pela Câmara de Vereadores, pela sociedade blumenauense, para resolver os problemas que estão colocados sobre os nossos ombros na cidade de Blumenau. Por isso, vereador Beto, parabéns pelo trabalho também, senhor, sua equipe, todos aqueles que contribuíram, todos aqueles que participaram, e na tarde de hoje eu deixo registrado. A partir de agora, prefeito, está na hora de vossa excelência fazer com que seu gabinete trabalhe, recepcione, a comissão recepcione os indicados para buscar as soluções que Blumenau merece, porque senão as coisas não vão acontecer e o casarão vai acabar caindo, o edifício América vai continuar do jeito que está e o centro histórico do jeito que está. Era isso na tarde de hoje, senhores. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, ouviremos também agora o vereador Adriano Pereira, vice-líder da bancada do PT, que dispõe do tempo de até cinco minutos para o seu pronunciamento.